Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Eu voltei. Estava comendo umas almas muito loucas aí. Hoje, Alanios de Zilicepto. Exatamente, cara. Totalmente condizente, como a gente vai falar aqui hoje. Porque eu estou de volta com o meu grande Alanios aqui, que estava sugando umas almas aí. O cara bebeu pra caramba no Natal aí, no Novo e tudo. Então, o consumo de almas foi muito grande. Ele teve que gastar muita alma pra poder se recompor, entendeu? Depois dessas farras. Teve que comer muitas outras almas aí pra poder voltar pros negócios aqui. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre o novo trailer de Resident Evil 3 Remake que foi postado aí pela nossa querida Capcom. Rapaz, com um destaque delicioso pro grande Nemez. O cara dessas linguiças aí, que agora tá com lança-chamas. Tá com nariz de Zilicepto aí, que o Alanios falou. A gente vai comentar de detalhes do trailer que a gente pôde perceber aqui. Algumas coisas bem interessantes. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueçam de seguir eu e o Alanios nas redes sociais. Está aparecendo embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta. E logo em seguida do Alanios. Então, bora lá. Então, começando aí, meu querido Alanios. Eu te passo a palavra aí, cara. Depois de muito tempo. Que delícia. Até o Alanios de volta aqui. Pra poder começar a falar aí sobre este trailer. Esse clima de tensão delicioso que o Nemez deixou aqui pra gente, cara. Rapaz, põe atenção nisso, né? A ideia é a seguinte. É um trailer que ele tem um foco quase que exclusivo nas aparições do Nemezes no Resident Evil 3. O grande marco do Resident Evil 3 é, sim, a ideia de você ficar fugindo do Nemezes o tempo inteiro. O Nemezes como personagem é algo que se destaca muito dentro de toda a franquia, até. Tanto que a gente vê ele participando de outros jogos, né? Da Capcom, inclusive, e tal. Porque é coisa que fã quer ver. Então, eles fizeram esse trailer mostrando um pouquinho da história. um pouquinho dos personagens. Mas muita coisa a respeito de perseguição do Nemezes. E, rapaz, vai ter jump scare. Vai, cara. Vai ter jump scare pra caramba. Eu tava até comentando com o Alanios antes de a gente gravar aqui. Por quê? No Resident Evil 2 Remake, como eu comentei no vídeo anterior, inclusive, a gente tem o Mr. X que persegue a gente numa porção do jogo ali. E na jornada B do Leon e da Claire, ele já começa a perseguir a gente mais no início ali da campanha, entendeu? Só que assim, o Mr. X, ele é um cara que quando persegue a gente, se a gente tá no segundo andar e ele tá ali no primeiro, tá tudo tranquilo, cara. Você tem um tempo pra poder fazer suas coisas ali, sossegado, sem o cara te encher a paciência. O que a gente pode ver no trailer do Resident Evil 3 Remake aqui, que tá até passando aí pra vocês nesse momento, é que obstáculos para o Nemezes não existem, Alanios. Ou seja, o cara pode quebrar a parede. Se você tá no segundo andar e o cara tá no primeiro, ele pode quebrar o chão e ir atrás de você. Ele pode usar linguiça pra poder subir o segundo andar. A gente pode esperar aí um oponente ainda mais chato do que o próprio Mr. X. Porque o Mr. X, ele teleportava em alguns momentos ali pra poder chegar na gente em ocasiões scriptadas mesmo. Quando a gente ia pegar um determinado item, a gente ia sair do local, o Mr. X tava ali no nosso encalço. O Nemezes, pelo que eu tô vendo aqui, cara, vai ser a qualquer momento. Quer dizer, né? Pelo menos na primeira jogatina, segunda ali, ele vai aparecer em momentos que a gente não vai esperar, mas depois a gente deve ficar prendado com o negócio aí, que devem ter momentos scriptados também. Eu não acredito que seja dinâmico isso aí, não. Mas ainda assim vai ser tense demais, Lannis. É normal que tenha, né, esses momentos de script e tal, porque a história precisa desenrolar de alguma forma, né? Boa parte da história se desenrola em cima do Nemezes. No entanto, as aparições repentinas, essas me deixaram bem curioso. Como a gente comentou da outra vez, pode ser que esse seja um jogo mais de perseguição do que um jogo de terror. A Jill fala no trailer, ele tá atrás de mim. Aí ela já dá a dica de que você vai realmente ter que conviver com o Nemezes na sua cola. muito tempo. O tempo todo, basicamente, né, cara? Porque assim, o início do trailer mostra ali a Jill aparentemente no seu apartamento, aí o Nemezes já começa a ir atrás dela. Naquele apartamento que tá pegando fogo, que a gente até viu no primeiro trailer, entendeu? Inclusive, um detalhe interessante nesse primeiro frame aí, deste vídeo, é que o Nemezes, a gente pode notar que ele tá com um capuz. Então, conversando com a Lannis aqui, antes da gente gravar, a gente chegou à conclusão de que esses momentos ali, iniciais, devem ser, de fato, quando o Nemezes começa a perseguir a Jill. Os primeiros encontros e tudo mais que ele tá com esse capuz, por quê? À medida que a gente for enfrentando ele, derrotando ele, porque não vai ter as questões das escolhas mais como teve no original. No último vídeo que a gente postou recentemente aí, a gente até falou sobre isso. Então, terão momentos onde a gente provavelmente deve enfrentar o Nemezes, senão a gente não consegue evoluir, não consegue seguir adiante na nossa jornada. Então, a gente vai arrebentando a roupa dele e tudo mais. Então, acredito que ele tá com aquele capuz no início ali pra ser uma das primeiras aparições de fato. E é legal de ver que num frame seguinte, né, Alanis? É uma cena de gameplay, porque a gente vê a câmera logo atrás da Jill ali e o Nemezes de frente pra ela já, ele usa o linguição pra poder puxar a Jill pela perna ali, cara, e depois jogar ela num carro. É engraçado falar linguição do Nemezes, por isso que é legal. E isso é uma coisa que nos fez pensar que, em determinados momentos, durante o gameplay ali, se a gente não tomar cuidado, o Nemezes pode agarrar a gente com as linguiças e mandar a gente nos lugar pra poder causar um dano mais considerável, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, todo cuidado é pouco quando a gente estiver transitando pelas ruas de Raccoon. O que eu suspeito é que possa ter Quick Time Event. Não sei se eles vão fazer isso, mas... Se tiver, eu acho que ficaria legal. Eu não sei. Tem gente que não gosta de Quick Time Event, eu gosto. Eu acho divertido, principalmente quando é no meio do cinemático. Eu acho que no meio do cinemático fica legal, porque você participa do jogo até nesses momentos. Eu acho que, por exemplo, na hora que ele ataca a salamandra lá, que ele desceu o linguição lá na Jill, aperta o botão e aí ela esquiva, então se não aperta, ele agarra e joga longe. Eu acho que ficaria legal esse tipo de coisa. É uma interação maior que vai ter dentro do jogo. E logo em seguida no trailer ali, a gente vê o Nemesis tomando um bronzeado, né? Pegando fogo e tudo, tranquilo. Poder deixar a pele dele no ponto ali, que tá muito branquinho. E depois a gente vê a aparição do Carlos ali já ajudando a Jill, né? Onde ele fala que ele é do Serviço de Contramedidas de Risco Biológico da Umbrella, que tá ali pra poder tentar resolver a situação. Só que logo em seguida a gente vê um discurso do Mikhail, que ele fala que a cidade tá infestada, que somente eles ali pra poder ajudar a galera. Não vai adiantar, entendeu? Eles precisavam de reforços. A gente vê algumas interações da Jill com o Carlos, o Carlos preocupado com a Jill, né? Principalmente no momento que ela fala que ele tá atrás dela, né? O Nemesis, no caso. E a gente vê que o Carlos mostra de fato uma preocupação com ela. Ele é bem diferente dos seus companheiros ali. A única cena que eu não vi no trailer ali, mas eu espero que tenha em algum momento da história, é a hora que o Nemesis vai no médico pra consertar aquele nariz. Rapaz, que aflição que dá aquele negócio torto no meio da cara dele. Cara, eles capricharam nesse design do Nemesis aí. Eu sei que muitas pessoas não curtiram tanto, mas eu curti demais essa atualizada que eles deram aí. Eu achei que ficou muito louco, eu achei que eles acertaram em cima, exatamente porque você olha e você sente muito desconforto olhando pra ele. Exato. Aquele narigão dele ali, mano, tortão daquele jeito ali, no desvio de septo, brutal, é cabuloso, mano, de se olhar assim. É grotesco. Essa é exatamente a ideia que eles queriam passar, de ser grotesco mesmo ali. E é interessante notar também que tem alguns trechos de gameplay onde a gente vê o Carlos atirando com a metralhadura dele, no momento que a gente vai jogar com o personagem quando a Jill estiver incapacitada. E a gente vê também o gameplay da Jill. Inclusive, até o momento que eu comentei com a Alane, que está aparecendo na tela pra vocês, que ela utiliza uma escopeta e ela dá um tiro no zumbi ali. Meu amigo, o tiro espalha de um jeito que eu falei, caramba, você tem que dar um tiro praticamente a queimar roupa pro tiro pegar inteiro ali, entendeu? Todas as balas e tal, porque espalha a escopeta. É normal, né? E a gente vê que alguns pegam, mas a grande maioria, meu filho, parece que está soltando bombinha no cenário assim, sabe? E é legal em um momento do trailer aqui, cara, que a gente tem um vislumbre do Hunter Beta de corpo inteiro, rapaz. Aquele bicho com aquelas unhas gigantes ali que está precisando de uma manicure urgente. Rapaz, minha mãe, minha mãe é manicure. Ô Capcom, contrata a minha mãe. Exatamente, cara. Fazer a unha desses bichos aí. Porque tá osso, viu? Essas unhas que me causaram um terror absurdo no original, porque esses bichos aqui, se eu não me engano, que arrancam a cabecinha num hit no Resident Evil 3 clássico. Então vai ser um terror esse negócio aí. E parece que ele vai ser um perigo tão grande ou até mais do que o próprio Likia no Resident Evil 2 Remake, entendeu? Porque eles falam que esse bicho aqui é ainda mais forte. A gente também tem, né, Alanis, um vislumbre aqui do Nicolai onde ele fala que a Jill é uma imprestável. Mó legal essa cena. Como não, mano? Ela é heroína do jogo. Ela tem o poder do protagonismo. Como é que você fala um negócio desse, mano? E é depois desse momento, inclusive, que ela fala com a galera que o Nemesis está atrás dela e que ela vai ganhar tempo distraindo ele, entendeu? E é neste momento, a gente já tinha visto isso no início também, claro, mas nesse momento fica mais aparente o uso das armas que ele está com lança-chamas nas costas, Alanios, que o negócio vai ser cabuloso demais. Pelo menos no Resident Evil Classic, vocês podem me corrigir porque tem muito tempo que eu não jogo. Até onde eu me lembro, ele só usava uma bazuca, cara. Ou talvez uma metralhadora giratória. A metralhadora giratória eu acho que é só naquele filme ruim mesmo, lá o segundo. Aquela cena que ela está sob a escada e ele está dando aquela tostadinha nela ali. Rapaz, por certo. E ele chega e já vira o negócio e diz que absurdo, cara. Sabe aquele lance de vilão que olha pro herói e aí ameaça e aí dá tempo do herói pensando o que fazer e depois fugir, sabe? Coisas assim. Então, não tem. É que nem a Capcom disse aí numa entrevista pra revista oficial do Playstation lá do Reino Unido que a gente até fez vídeo recentemente aí. O Nemesis, ele é bem mais inteligente que o Misty X, meu amigo. Ele não vai ficar dando bobeira, entendeu? Ele não vai dar um soco e ficar esperando o cara recuperar, não. Ele vai tostar mesmo. O Nemesis já está atacando linguiça. Se bobear, ele cata ou lança chamas e joga pra ver se te pega do outro lado da sala. Ainda mais quando acabou o combustível, meu amigo. É, eu tiro aquela mochilinha e manda no coco. E tá bem legal isso mesmo, cara. Essa questão da inteligência que a gente tá falando aqui do Nemesis. A gente pode ver isso aí no trailer, por quê? Como a gente comentou lá no início, ele não vai te deixar em paz, cara. Ele vai quebrar parede, vai quebrar teto pra poder pegar você em segundo andar, vai usar linguiça pra poder subir nos lugares também, como ele faz isso aqui no trailer também. Ele vai ser um inimigo incansável e vai ser tenso de enfrentar, porque eles mostram o grito, os stars dele no final. E meu amigo, o que que é isso? Como eu achei da hora. Esse dispositivo que ele tem aqui no peito também, se a gente for olhar no design original do Nemesis, ele tem aquela linguiçinha passando o ombro aqui, entendeu? Esse dispositivo no peito que tá aqui, ele tem um cano que provavelmente tá tapando uma dessas linguiças que passa aqui no ombro dele, saca? Eu achei que era alguma coisa ligada ao lança-chamas, mas pelo jeito não é não, porque o lança-chamas ele só tem essa mochilinha. Esse dispositivo no peito pode ser que seja um ponto fraco dele em alguma luta, talvez. A gente comentou, né, que ele tinha um sistema que lembrava muito o lance do Bane, da DC Comics lá, das mangueirinhas, então pode ser que realmente seja um dispositivo controlador de vida dele, alguma coisa assim. Na pior das hipóteses, gente, mira lá, pode ser que dê certo. É, exatamente. A gente não tá afirmando nada não, mas quem sabe, né, dá certo aí. Morrer você já vai mesmo. Uma coisa é certa. Morrer você já vai, então tenta. E a gente tem um momento final do trailer ali, mostrando ainda mais como esse Nemesis vai ser implacável no jogo, que a Jill pega um carro, mano, e enfia na fuça do Nemesis, não exatamente na fuça, na barriga mesmo. Aí eles caem de um andar ali, a Jill arrebenta o carro todo e logo em seguida a gente vê o Nemesis levantando mais uma vez e, meu amigo, aquela cena ali deve dar uma aflição maldita, porque a Jill, ela tá presa no carro que tá arregaçado. Cara, ele abraça o carro, né, o jeito que ela vem, ele tá na frente assim e só gruda assim. E a gente ainda tem a utilização da bazuca, porque não mostra nesse trailer aqui não, mas soltaram imagens depois aí, a gente vai mostrar na tela pra vocês, que ele está utilizando a sua famosa bazuca, inclusive tem uma foto, né, Alan, que a gente viu, dele com a bazuca já colocada bem na barriga da Jill. Isso deve ser uma cena de morte, entendeu? Quando a gente perde pro Nemesis mesmo, porque, meu amigo, aquela bazuca ali não tem como não. Ou é uma cena de morte ou a Jill tá dando uma de Leon ali virando ninja. Se fosse a hélice dos filmes, beleza, entendeu? Porque tem exagerado, mas não, não tem como não. Bom, meus amigos, mas então é isso, acho que a gente abordou tudo que a gente tinha que abordar no trailer aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa nossa visão desse novo vídeo que foi liberado aí pela Capcom. Estamos muito ansiosos indo no hype pelo Resident Evil 3 remake e à medida que forem saindo novidades aqui sobre o jogo, a gente vai fazer vídeo pra poder trazer pra vocês e trazer também a nossa opinião sobre isso aí. Vamos trazer conteúdos diferentes da franquia Resident Evil. A gente fez algumas enquetes aí no canal que estão valendo ainda se vocês quiserem conferir lá. De melhores protagonistas e melhores vilões também que a gente vai gravar vídeos a respeito sobre isso também. E coloquem aqui embaixo nos comentários outros tipos de vídeo que vocês gostariam que a gente fizesse sobre a franquia Resident Evil também pra poder trazer pra vocês e levar ainda mais esse hype pra esse jogo delicioso. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso se eu dou uma olhada uma poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!